Professor, eu toco em eventos como 15 anos, casamentos e festas corporativas e lá a gente não tem tanta liberdade para improvisar. Como as técnicas de improvisação poderiam me ajudar? Excelente pergunta, muito bom! Realmente, dependendo do gênero musical, do estilo e do contexto em que a gente esteja inserido, há uma liberdade maior ou pouca liberdade. Isso tem que ser realmente analisado ali. Mas veja bem, pense como as técnicas de improvisação, um grande leque de possibilidades, uma grande caixa de ferramentas e aí de acordo com a situação, você vai sacar uma ali ou mais ferramentas. Vai depender do objetivo. E como é que a gente usa normalmente para esse tipo de evento, para esse tipo de situação? Onde a gente tem que colocar apenas ali as melodias, os ouvintes, quem está ali, a nossa audiência, gosta de ser localizado ali, de reconhecer as melodias, não querem que a gente tenha realmente essa liberdade. Então a gente pode, desde o início, embelezar essas melodias com algumas notas, mudando ali a composição do ritmo. Ou, se a gente for construindo ali e o evento permitir, for um pouco mais informal, de repente, a gente começa a colocar entre as frases, nas respirações melódicas. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou demonstrar agora a melodia, como se a gente fosse ler na partitura bem sequinha e depois modificando, colocando algumas pitadinhas, uns temperinhos bons. Então isso vai desde essas pequenas mudanças, né? Onde a gente mexe ali na composição rítmica, às vezes atrasando um pouquinho a chegada da nota, às vezes antecipando, colocando uma notinha ou outra, até onde a gente pode também mesclar a melodia e nessas pausas, onde seria a pausa ali de respiração melódica, a gente pode acrescentar algumas frases de ligação, de preenchimento. Olha só. Onde a gente pode acrescentar algumas frases de ligação, Opa, então! E qual é o barato disso tudo? É que a gente tem o poder da escolha. Então quando a gente domina, quando a gente conhece as técnicas, a gente pode usar desde a simples melodia, ou acrescentar algumas notinhas, mexer com ritmo, construir ali fraseados, preenchimentos entre as melodias, ou então construir um improviso, um solo mais livre, e tudo isso ao nosso alcance, quando a gente tem esse conhecimento. Então aí que está o grande barato, o grande lance de ter conhecimento, de dominar essas técnicas, porque a gente usa, se quiser, porque a gente tem a nossa disposição. Então é isso aí. Forte abraço e... Viva a música!